O ser humano é uma multiplicidade psicológica. Nós temos diversos eus. Eus que muitas vezes ficam brigando pela posse de um território comum. E que na verdade nos boicota, nos frustra e nos faz infelizes. Então é importantíssimo, é fundamental que nós façamos uma profunda análise de nós mesmos, de quem somos, dos eus que trazemos. O que eles têm para nos dizer, o que temos para aprender com cada um deles. E promover essa unicidade. Para que sejamos seres íntegros, verdadeiramente, integrais e possamos ajudar o outro. Porque se nós estivermos em pedaços, nós não temos condições de olhar para o outro como um ser único. O mundo como um ser único. Então eu estive presente, há dois meses atrás, num evento de pedagogia, lá em Alto Paraíso. Sobre educação, onde estava presente pessoas de ONGs, do poder público, de representantes de grupos dos quilombós, dos indígenas, pretos, brancos, índios, alunos, professores, e todos juntos fazendo a discussão do que seria melhor para o ser humano. E juntos, chegamos a uma conclusão, chegamos todos, de que devemos ser mais humanos. É isso que falta. Nós precisamos olhar para nós mesmos com carinho, com respeito, com amor, para que possamos olhar para o outro e nos enxergarmos neles. Então, todas as crenças que eu carregava quando eu cheguei lá, sobre muitas coisas, elas se desfizeram. Hoje, e eu estou num processo, numa caminhada, num aprendizado que nunca acaba, eu percebo que eu faço parte de cada uma daquelas pessoas, e aquelas pessoas fazem parte de mim. E uma das coisas que eu aprendi lá, que foi mais linda, foi o sentido da palavra gratidão. Gratidão. Gratidão é quando a gente reverencia o Criador e a sua obra. E lá, ninguém fala obrigado. Porque não somos obrigados quando fazemos de coração. Nós falamos gratidão. Nós reverenciamos o que o outro tem de divino, de luz. Então, o que eu trago para vocês hoje, é para vocês buscarem essa unicidade dentro de vocês, para que juntos possamos ser uma humanidade de verdade. Gratidão. Aplausos. Aplausos.